Gente, olha, uma nova onda de casos de covid e influenza vem se espalhando por todo o estado. Isso já é nítido através das matérias que nós estamos mostrando aqui diariamente no TVC. Agora você pode, está podendo acompanhar isso. Em Três Lagoas, o número de infectados não para de aumentar. A reportagem é da Tati Simon, que ela foi atrás desses dados, dessas informações, e justamente trazendo um panorama, né, para a gente atualizado. 179. Este é o total de moradores de Três Lagoas que testaram positivo para a covid-19 somente na primeira semana de 2022. A Secretaria Municipal de Saúde não informou ainda o saldo de novos casos no fim de semana, mas confirma, por meio do boletim epidemiológico, que o índice de hospitalizados na cidade também aumentou consideravelmente após as festas do final do ano. 12 pacientes estão internados em leitos de enfermaria na UPA e na UTI do Hospital Auxiliadora. Os casos de influenza também estão gerando alerta. Seis moradores já testaram positivo para a H3N2 em Três Lagoas desde o início deste novo surto. É por isso que as autoridades insistem em ampliar a vacinação, tanto da covid quanto da influenza. A gente pede para que as pessoas continuem utilizando máscara, continuem evitando aglomerações, mantendo distanciamento. Se tiver gripado, por favor, não saia de casa, né, mantém isolamento para não se contaminar e se vacine. As unidades de saúde estão vacinando tanto para a covid quanto para a H3N2. Por outro lado, especialistas tranquilizam e acreditam que essa onda de novas contaminações deverá ser menos agressiva. Quanto a gente acredita que ela não vai, essa gripe nova aí, não vai trazer casos tão graves assim como a covid trouxe, né, e como a gente tem uma cobertura vacinal muito boa, a gente precisa se desesperar para vacinar. Vamos vacinar todo mundo, quem ainda não se vacinou, vamos chamar para ir junto, mas a gente acredita que a situação vai estar sob controle, pelo menos a nossa expectativa. Vale ressaltar que pacientes com sintomas leves e moderados devem procurar atendimento nas unidades de saúde nos bairros. UPA e hospitais são locais para casos mais graves.